Uma operação realizada nesta quarta-feira investigou possíveis fraudes volumétricas em postos de combustíveis da capital. Ministério Público, Polícia Civil, Procon e ITPS participaram das fiscalizações. A operação do Ministério Público envolveu órgãos como ITPS, Procon e Polícia Civil. A Força-Tarefa esteve em seis postos da capital para coibir supostas fraudes volumétricas em bombas de combustíveis. Essa fiscalização é uma fiscalização de rotina e realizada apenas com relação à questão da volumetria. É saber se aquilo que o consumidor está comprando, que está abaixecendo o seu veículo, corresponde exatamente àquilo que está especificado na bomba de combustível. A ação partiu de denúncias de consumidores ao Procon e o Ministério Público. Os relatos eram de que o cliente pagava por uma quantidade de combustível, mas na prática o volume cobrado não era contabilizado no painel do veículo. A contestação por parte do consumidor deve ser feita através de nota fiscal. Eu sei que as pessoas às vezes passam para abastecer naquela correria, acabam nem pegando a nota fiscal. Então exija a sua nota, aguarde, porque é a prova que tem de que você abasteceu naquele local, naquele dia, naquele horário. E isso a gente vai conseguir levar em consideração se foi esse abastecimento específico que deu ensejo a um problema no carro, que deu ensejo a abastecer tantos litros e não entrou essa quantidade. Então é importante que o consumidor guarde a nota e que também ele denuncie. A análise volumétrica é feita pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, que verificou a medida padrão para o abastecimento. O funcionamento das bombas é aferido por um medidor de volume. Então como é que é feito? Primeiro uma inspeção visual, essa inspeção visual para ver se no painel os dígitos estão de forma correta, ou seja, não tem segmento de dígito queimado. Depois a gente passa para o comprimento da mangueira e depois a gente vai ver se tem vazamento interno, que é a parte inferior da bomba e as vazões, as vazões na mínima e máxima que nós abastecemos nossos carros. Então aqui a gente detecta se o consumidor está sendo lesado, ou seja, se ela está medindo abaixo de 100 ml, que é a nossa medida de volume, ela está lesando o consumidor. Acima de 100, o proprietário do estabelecimento está sendo lesado. No caso de suspeita de irregularidades, o trabalho da polícia é na abertura de um inquérito policial para investigação de supostos crimes. Como se trata de volume, o posto pode responder, por exemplo, por estelionato. Quando há alguma questão de qualidade, como mistura de metanol, existe um crime específico contra o consumidor. Em caso de volume não adequado, abaixo do que o consumidor está pagando, também existe outro tipo penal. Então vai depender muito da irregularidade que foi encontrada. Dos seis postos fiscalizados, nenhum apresentou indício de fraude. Mas a fiscalização continua. É a realidade do momento, o Ministério Público vai continuar com a fiscalização, não só de volumetria, mas também com o apoio da ANP, fazendo a questão relacionada à qualidade do combustível. Olha, o Ministério Público também precisa fiscalizar mais duramente essa questão dos preços dos combustíveis aqui em Aracaju. Se fala que existe um cartel que define os preços absurdos cobrados pelos postos aqui em Aracaju. É uma situação antiga, mas a população não tem uma resposta para esse problema.